Fugir é a única saída para Furacão e Caio. Eu quero entrar logo no ônibus. Temos tempo ainda. Muito perfeita de ter falado para o Mauro que a gente está vindo embora de São Paulo. Você acha que ele vai voltar para o Bernardo? Bernardo, você vai voar para a rodoviária. O menino Caio está saindo de São Paulo com a mãe. O Caio vai ficar um minuto nessa cidade. Vamos embora. Você traz esse menino de volta. Não posso perder esse investimento, Bernardo. Amor Sem Igual Este programa tem o patrocínio de CV Móvel. Estamos ligados.